E eu já tô no pina, e eu já tô na cima, na cima Já tô no pinto, já tô na cima, já tô na cima Gente de safado, gente de safado Cura tatuagem, cara, cura pinhada Eu sou do lado, eu sou de morado Eu sou do, 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 eu sou do Tchau, tchau, tchau.